A cada dois minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. Por dia, 180 mulheres são vítimas de estupro. Toda forma de violência tem que ser combatida por todos nós, porque todos somos responsáveis. É preciso educação e uma punição para vencer esse triste quadro. Essa luta tão urgente tem todo o meu apoio no Senado Federal. Apoiamos o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Eu acredito que a violência destrói o que ela pretende defender. A dignidade da vida, a liberdade do ser humano.